E as mineradoras Anglo-American e também a Vale estão esperando a aprovação do Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para concretizar uma parceria entre elas. Esse acordo vai envolver os seus negócios de minério de ferro no país. A Vale vai adquirir 15% de participação acionária e estabelecer uma parceria com a Anglo-American, que atualmente detém o complexo Minas-Rio e os recursos da Vale, da Serra da Serpentina, no Brasil. A Anglo-American continuará a controlar, gerenciar e operar a Minas-Rio, incluindo qualquer futura expansão. A CEO da multinacional, a Ana Sanches, falou com o repórter Diego Mendes sobre esse processo e também falou sobre qual é o objetivo deles. Vamos ouvir. A Anglo-American no Brasil assinou um acordo com a Vale e está aguardando agora a autorização dos órgãos competentes para a gente fazer o fechamento do acordo. Esse acordo prevê a incorporação da Serra da Serpentina aos ativos da Anglo-América no Brasil, permitindo fazer um plano de mina integrado, o que vai possibilitar a longevidade para a nossa produção de minério de ferro aqui no Brasil e também potencialmente até mesmo expandir e duplicar a capacidade de produção que a gente tem no sistema Minas-Rio. A expectativa é que essa aprovação ocorra até o final do ano e, dando tudo certo, a gente tendo a aprovação do acordo, a gente inicia a etapa de estudos de viabilidade, que vão confirmar a viabilidade de uma possível duplicação da capacidade de produção.